Fala, galera! Meu nome é Ricardo Lima e finalmente chegamos ao último episódio da nossa saga dos Apix. No episódio de hoje, a gente vai justamente usar uma aplicação Flutter para consumir a API Rails que a gente criou e finalmente fazer o processo de transação para que a gente possa ter um produto fictício que a gente criou ali no nosso projeto Flutter, pago de forma real, usando a API Pix da Gerencianet. Vai ser bem interessante, então me acompanha nessa jornada. Bora lá! A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma boa olhada aqui na nossa aplicação Flutter. Lembrando, o objetivo dessa série, do Zero ao Pix, não é a gente conversar sobre Flutter. Mas se você quiser dar uma olhada nessa aplicação, no código dela com mais detalhe, a gente vai disponibilizar no GitHub que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Mas a gente vai passar pelo que for necessário para que a gente entenda como a gente está consumindo essa API. Então, a gente tem aqui a página inicial que representa uma página genérica de alguma loja que está vendendo algum produto que você fez a aplicação que vai ter o pagamento em Pix. Então, aqui seria como uma lanchonete. Tem a coxinha de frango, a de chá, a de queijo, refrigerante e energético. Clicando nesse íconezinho, a gente consegue colocar no carrinho. Então, vou colocar aqui uma coxinha de queijo e um refrigerante no carrinho. A gente vê que muda a quantidade de itens na nossa cestinha. E clicando nesse ícone na app bar, a gente consegue vir para o carrinho. Aqui no carrinho, a gente pode revisar os nossos produtos e o total aqui embaixo. Então, a gente consegue revisar aqui a quantidade e o total. Se eu clicar em finalizar a compra, ele vai abrir um dialog pedindo aquelas informações que a gente já viu nos últimos vídeos que a gente precisa do nosso devedor. O nome completo e o CPF. Então, eu posso botar aqui, Ricard Lima. Por enquanto, eu vou botar qualquer coisa, tá? E o CPF, qualquer um também, porque não importa para a gente por enquanto. E aí, clicando em gerar pedido, ele vem para essa tela do pagamento com o Pix. Pix nessa tela aqui é que vai acontecer, de fato, o pagamento. Esse QR Code é o QR Code genérico que eu coloquei para mostrar ele funcionando. Mas quando estiver funcionando de verdade, ele vai pegar o QR Code que a gente aprendeu a gerar na nossa aplicação Rails, né? A gente vai conseguir escanear esse QR Code, a gente vai fazer isso. E a gente vai ver o dinheiro saindo da minha conta num banco, no meu banco, né? E indo parar na minha conta da gerência net. Justamente como a gente iria querer fazer caso a gente estivesse lidando com um cliente que está usando a aplicação e uma pessoa que é prestadora desse serviço, desse produto, que está querendo cobrar com o Pix. Muito massa, né? Então, vamos dar uma olhada em como é que esse código funciona aqui no Flutter rapidamente. Então, a gente tem aqui a nossa main, que apenas chama a nossa product screen. A gente vai ver que a gente está lidando com a lista mocada. Uma lista de produtos que é um model. Nem precisa abrir aqui o model para a gente ver. Mas é basicamente uma lista onde tem um ID, um nome, um preço e uma descrição que nem aparece essa descrição. Mas aí a gente tem uma lista mocada aqui no próprio código e todo o trabalho do scaffold para mostrar essa lista na tela. Basicamente, ele gera uma nova lista baseada em uma nova lista de widgets, baseado nessa lista de produtos e mostra na tela para a gente. Outra coisa que ele faz é também o trabalho para ter aquele íconezinho que vai aumentando e quando clica chama a nossa tela de cart screen. Indo para a nossa tela de cart screen, ou seja, o nosso carrinho, a gente vai ter a mesma coisa. Ela vai receber basicamente a lista de produtos totais, todos os produtos que tem no nosso database. Que se a gente estivesse usando um database online, ele teria acesso a isso. Mas como estava mocado na outra tela, a gente pega para essa. E outra coisa que ele vai receber também é um map string para int. Basicamente, onde o string, a chave, vai ser o ID do produto e o int vai ser a quantidade. Então, assim a gente consegue definir e trabalhar com quantidades. E aí, tem todo o trabalho para que ele possa adicionar mais produtos, remover, ver o total. E quando ele clica no botão de ver o total, ele mostra... De ver o total não, né? De finalizar a compra, ele mostra o dialog de pegar as informações. Que também é um dialog simples. É basicamente um alert dialog. Que vai pegar as informações do nome e do CPF. E aí, com as informações do nome, do CPF e da quantidade, presta bem atenção nisso. O nome, o CPF e a quantidade, a gente consegue mandar para a tela final, que é a tela de pagamento. Entrando aqui na Payment Screen, a gente mais uma vez recebe o nome, o CPF e a quantidade. E aqui, por enquanto, está só a tela mocada, onde a gente tem uma imagem em base 64, que eu botei como exemplo aqui. E vai ter a informação, se usando essa variável booleana aqui, eu estou dizendo se ele está pago ou não. Como nunca vai estar pago, a gente não altera essa variável nesse momento. Ele sempre vai mostrar o nosso indicador de progresso circular e o aguardando pagamento. Quando a gente puder mudar essa variável e que ela ficar paga de fato, aí sim ele vai mostrar um ícone de check. Ele vai dar um certinho, né? E vai dizer que o pagamento foi efetuado com sucesso. Legal, essa é a nossa aplicação. Agora a gente precisa fazer essa conexão. Para fazer essa conexão, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ir na nossa aplicação Rails. Eu estou com ela aberta aqui. Porque a gente vai ter que fazer algumas alterações. Para a gente gerar um QR Code que realmente funciona, que a gente realmente consegue fazer um pagamento, eu vou ter que mudar o ambiente de homologação para produção. Para fazer isso, a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, a gente precisa baixar um certificado de produção, como esse daqui. Se você se lembrar lá dos nossos primeiros vídeos, a gente colocou um certificado de homologação aqui. Que a gente converteu para PM e colocou ele aqui. Além disso, a gente também vai fazer, vai ter que baixar um de produção e também vai ter que pegar as credenciais de Client ID e Client Secret para produção. Bora fazer isso lá na Gerencianet? Estou aqui no dashboard da Gerencianet da API Pix. E a gente vai ver que a gente tem dois lugares aqui onde a gente pode acessar. Aplicações e meus certificados. A gente já fez isso antes. Então, a primeira coisa que você vai fazer é criar uma aplicação e permitir, por exemplo, vou botar aqui, ZAR Pix. E você tem que se lembrar de permitir todas essas situações aqui, porque é claro, você pode olhar de um a um as relações que a gente tem com consultas, com cobranças. Mas para facilitar, você pode selecionar tudo. E quando você for fazer um programa desse de verdade, eu recomendo que você leia a documentação para entender o que cada uma dessas coisas significa. E aí selecione só as que fazem sentido para o seu negócio, afinal é uma questão de segurança. Mas aí você vai selecionar tudo para essa situação específica que a gente está tendo agora e clicar em Continuar. Eu não vou fazer isso porque a gente já fez isso no passado. Então, a gente entra aqui nessa tela. Lembra que a gente usou a de homologação? É claro, se você já tinha uma aplicação, você não precisa criar de novo. Mas a gente tinha usado aqui o nosso ClientID e o nosso ClientSecret de homologação. Agora a gente vai querer usar o de produção. E aí você deve estar se perguntando, onde é que eu vou botar essas chaves? Aí é que tá. Você deve se lembrar que lá nos vídeos anteriores também, a gente tinha um lugar chamado Credentials. Que a gente consegue usar justamente para colocar essas chaves. E aí a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai abrir esse arquivo e colocar a nossa chave, tanto de homologação que já vai estar lá, quanto nossa chave de produção. Para fazer isso, se você não se lembra, a gente vai colocar aqui um editor igual a... Pode passar o vídeo, tá? Deixa eu até subir aqui para ficar melhor de ver. Aspas, code, dvscode, await, para ele esperar que a gente feche para ele poder salvar. Rails, credentials, dois pontos, edit. Abrindo esse arquivo, a gente vai ver que ele vai abrir todos os nossos segredos. Você deve estar vendo borrado aí a minha chave de ID e a minha chave de secret. O que a gente vai fazer aqui é colocar, por exemplo, um pclientID. E aí eu venho aqui na gerencia net, copio o meu clientID e colo aqui. E o pclientSecret, que eu também posso ir na nossa gerencia net, copio o nosso secret, lembrando de produção e colo aqui. Legal! Eu vou salvar, mas lembra que não é só salvar. Confere se está tudo certo, se tudo estiver certinho, você salva, depois fecha. Quando você fechar, ele vai dizer aqui embaixo que o arquivo foi codificado, encriptado e salvo. Perfeito! Uma parte já foi. A outra parte é vir aqui em meus certificados e você vai baixar um certificado de produção. A gente tinha alguns de homologação e agora a gente vai baixar uns de produção. Eu já baixei o meu. Se você quiser criar um de produção, basta ter a aba produção selecionada aqui e clicar em criar novo. Mas eu já baixei o meu, então está tudo certo. Eu vou adicionar ele aqui no mesmo lugar que está o meu de homologação. Então eu vou fazer isso e a gente já volta. Legal! Se a gente notar aqui, além do meu certificado de homologação, temos agora o de produção. Vamos mudar no nosso código do controlador PIX, PIX Controller, que a gente deu o nome, para que ele pegue agora esse certificado e essas chaves. Para mudar as chaves, basta que eu coloque aquele P underline que eu tinha feito lá no meu código do meu credentials. Então eu botei só um P underline para indicar que é de produção. Se não tiver o P underline, significa que é o de homologação. E aqui no certificado, aí sim, eu mudo para producão. Agora só falta um último detalhe para a gente sair de produção e ir para a homologação, que é tirar esse sandbox. Eu não vou nem remover ele, eu só vou comentar a linha. Então agora sim, essa option gera uma entrada via produção para a gente fazer nossas operações em um ambiente de produção. Massa, né? Agora o que a gente precisa fazer é trabalhar para que esse charge, essa nossa função charge, ela se transforme em algo que eu realmente possa passar valores de verdade, e não esses valores que estão mocados aqui. O que é que a gente vai precisar para fazer isso? Primeira coisa e a mais importante de todas, essa chave aqui. Essa chave é a sua chave PIX que você criou no aplicativo do celular da gerência neta. Então você vai no seu aplicativo que está lá no seu celular e cria uma chave PIX. Essa chave você vai colocar aqui, onde tem chave. Porque é por ela que você vai receber os seus valores, né? Das pessoas que estão lhe devendo, que vão lhe pagar com uma cobrança PIX. Então a primeira coisa que você vai fazer agora é entrar lá no app da gerência neta, criar ou pegar a sua chave aleatória PIX e colar aqui. Eu vou fazer exatamente isso agora, vai lá. Agora que eu colei a chave e ela já está aqui, essa daqui é a minha chave real, e tudo bem mostrar porque eu só consigo receber com essa chave. O que eu preciso fazer é colocar valores reais em CPF, nome e valor, em quantidade. Para fazer isso, eu vou usar o recebimento de um corpo na nossa requisição charge. Já que a gente vai estar recebendo um corpo, ou seja, se a gente vai estar fazendo uma request que tem o bar ali, que vai gerar alguma coisa, vamos mudar lá nas nossas rotas. Vou abrir as rotas. Isso daqui de um get no charge para um post. Faz mais sentido. Vou salvar na prática lá no post, mas não vai mudar nada também na nossa... Só vai mudar que a gente vai mudar a operação de get para post. Mas vamos mudar para post aqui. Vou fechar as rotas de novo. E agora o que a gente vai fazer é justamente pegar esse corpo. Para pegar esse corpo, eu vou querer salvar ele no map. E aí eu vou fazer um request.body.read. E assim ele lê o corpo da requisição. Só que ele não vem, mesmo que ele esteja formatado como JSON, ele não vem como JSON por padrão. Então o que eu preciso fazer é aquilo que a gente já fez nos vídeos anteriores, que é fazer JSON.parse. E aí sim ele transforma esse string que está formatado como JSON no map, de fato, que a gente consegue acessar. Legal! Aqui no post meu vim body, coloquei raw e coloquei o tipo para JSON. Ele já bota o cabeçalho de content application... Quer dizer, content type application JSON. E aí eu coloquei justamente um JSON, que contém o meu nome em name, o meu CPF em CPF, e o amount. Eu vou botar um número bem específico aqui, sei lá. 22 e 35. E pronto! Com isso, teoricamente, a gente já consegue fazer a nossa requisição. Vou enviar e vamos ver o que é que acontece. Deixa eu subir a resposta aqui. E legal! Ele criou, de fato, a nossa cobrança. E com essa cobrança, agora a gente já consegue tanto pegar o QR Code, quanto... E com essa cobrança, a gente já consegue pegar o QR Code. Então, por enquanto, a gente já tem o que a gente precisa. Basta a gente ir fazer a conexão lá no Flutter. Bora lá! Com o Flutter aberto, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar uma nova dependência. Então eu vou fazer Flutter no terminal. Pub add HTTP. Vou parar a minha aplicação, porque se eu estou instalando uma nova dependência, eu vou precisar rodar ela de novo. Parei! Vou rodar de novo. Enquanto ele roda de novo, eu vou criar uma nova pasta aqui dentro da subpasta produtos, chamada serviços. Dentro dessa pasta, eu vou criar uma nova pasta chamada PixService, alguma coisa assim. Service. Opa! Ele abriu aqui. Deixa eu botar ele pra cá. Puxar pra cá. E aí, PixService. Puxar pra cá. Puxar pra cá. Puxar pra cá. Vou importar. Import. Import. É HTTP. 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 Como HTTP. HTTP. Legal. Agora eu vou criar uma classe PixService. E o que a gente vai querer fazer com essa classe? A gente vai querer consultar, no caso, criar uma nova cobrança, usando os dados de nome, CPF e quantidade que a gente já está pegando. Lembra que a gente está pegando lá na tela de Payment Screen? A gente já recebe esses dados, então a gente vai querer criar uma cobrança com isso e conseguir um QR Code. Vão ser dois métodos por enquanto. Então, eu vou fazer o primeiro método, createCharge. O createCharge, ele vai receber duas coisas, que é requiredStringName, não, na verdade vão ser três coisas, requiredStringCPF e requiredDoubleAmount. Perfeito. O que ele vai fazer aqui é, primeiro, eu vou querer ter uma resposta. Eu vou fazer uma requisição e vou pedir uma resposta. Então, http.response vai ser igual a response.await, já que é uma operação assíncrona, http.get. E eu vou fazer, eu posso até criar uma URL aqui padrão, para eu não ter que ficar repetindo a URL. Então, eu vou fazer static.const.string.url vai ser igual àquela URL que é criada na nossa aplicação Rails. Então, ele roda aqui na http, 27.0.0.1, 2.300, porta 300, né? E vou colar aqui na nossa aplicação Flutter. Opa, colei a minha chave. Então, foi porque eu não copiei aqui direito. Enquanto eu c, volto aqui, enquanto eu v. Legal. Vou deixar sem a barra no final, tá? Para ficar mais organizado aqui. Então, eu vou fazer um ri.parse, para eu botar minha URL. Isso daqui vai ser um string que vai receber minha URL, barra, charge. Legal. Isso daqui cria a cobrança. Só que ele está dando erro, porque isso daqui é uma operação assíncrona. Deixa eu puxar isso um pouquinho para cá. Na verdade, deixa eu tirar o explorador. Vou botar aqui o async. E ele também precisa, além da nossa URL, ele precisa do nosso corpo. Então, vamos passar aqui no body. Body. É, ele não tem body porque eu botei get, né? Isso daqui é post. Legal. Agora sim, eu posso passar aqui no body um json.encode. Lembrando que o encode, ele pega um objeto e transforma no string. Então, json.encode. E aqui eu consigo colocar as nossas informações, né? Eu vou colocar primeiro o name. O name vai ser justamente o name que está chegando. Que a gente pega lá naquele dialog que tem o text form field. Depois eu vou colocar o cpf. Então, bota aqui cpf. E por fim, só uma jogada que a gente vai ter que fazer aqui no amount. Que é, eu vou ter que converter ele para string. Só que eu tenho que ter uma decisão da gerencia net. A string que compõe esse valor precisa terminar com dois dígitos fracionais. Se você colocar um ou mais, mais do que dois, não funciona. Para ter isso, eu vou colocar aqui, to string as fixed. E vou botar aqui, a quantidade de dígitos fracionais são dois. Legal. Agora sim, a gente consegue enviar essa requisição. Enviando essa requisição, a gente vai querer pegar uma resposta. Response.body. E se a gente analisar bem aqui no nosso postman, que é para isso que ele serve, na verdade. A gente vai querer duas informações a priori dessa requisição. Primeiro, o txid, que a gente vai usar no futuro para verificar se essa cobrança foi paga ou não. E o id que está dentro de lock, que é o que a gente usa para pegar o QR Code. Então, vamos lá. A gente vai pegar essas duas informações. Só que a gente pode criar um model para organizar essas informações. Então, eu vou vir na nossa pasta model. Vou clicar aqui. Vou escrever, sei lá. É algo como charge. Aqui, charge. Pode ser só charge mesmo. Eu vou criar uma classe charge. E ela vai ter duas informações. String.id e String.txid. E String, quer dizer, charge. Charge. Required.this.id. Required.this.txid. Legal? Salvei e criei esse model. Agora, eu já posso pegar ele aqui. Para fazer isso, eu posso fazer algo como return, charge, né? Charge. Que precisa de um id, de um txid. O id vai ser response.body. Isso precisa estar convertido num map. Então, vamos fazer isso do lado de fora para não ter que fazer duas vezes. Então, vai ser um map. String. Dynamic. Map. Posso chamar só de map. Pode ser map. Response também. Igual a json. Se a gente usou o encode antes, agora a gente está interessado em usar o decode. Que pega um objeto. Quer dizer, que pega um string. E transforma num objeto. Decode.response.body. Legal. Agora, a gente consegue pegar aqui do map.response. Primeiro, lock. E dentro do lock, o id. E depois, no txid, a gente consegue pegar map.response.id. Id não, né? Txid. Legal. Com isso, e se eu colocar aqui também que o tipo vai ser filtry. Filtry. Charge. Com isso, eu já consigo enviar para a nossa tela de pagamentos a informação da cobrança criada. Só que eu preciso, na verdade, naquela tela de pagamentos, da nossa imagem, né? Da nossa imagem do QR Code. Como é que a gente vai fazer a nossa imagem do QR Code? Vamos criar outro método. Algo como get.krcode.image. Para pegar uma imagem do QR Code, a gente sabe que a gente precisa de um id. Então, vamos botar aqui. Required string id. Eu acho que o id nem é string, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no postman. Não. O id do lock é um inteiro. Então, vamos mudar isso. Primeiro, eu vou mudar no charge, né? Ele não vai ser mais string. Vai ser o id, né? Não o txid. Ele vai ser um inteiro. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu não quero mais um string. Eu quero um inteiro. Agora, a gente vai fazer uma requisição. Lembrando, a gente já fez isso várias vezes antes. A gente vai fazer uma requisição para a nossa API. Contendo aqui o QR Code, né? Para entrar no controlador do QR Code e passando o id do lock. Que, no caso, naquele exemplo tinha sido 7. Mas, ele vai pegar aqui dinamicamente dentro do Flutter. Então, vamos fazer aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada. Vou fazer o http.response. Response igual a http. Agora, assim, get. A gente não vai ter nenhum corpo para passar. A gente vai passar na própria URL. Então, uri.parse. Aí, interpolação. URL barra QR Code barra id. Exatamente o que a gente faz, né? A gente pega a nossa URL barra QR Code barra o id. Legal? Esse daqui precisa de um await para funcionar. E o await precisa de um async para funcionar. Beleza. Vamos lembrar como é que ele pegava esse QR Code. Deixa eu pegar até o exemplo real, né? O 17. 17? É. 17. Então, eu vou colocar aqui 17. Vamos rodar. Vamos ver como é que ele pega. Ó. Se eu der uma olhada no raw, a gente vai ver que ele está chegando como um HTML. Deixa eu mudar isso até no nosso servidor para ele mandar só a imagem mesmo. Então, eu vou voltar aqui no nosso servidor. E aqui no QR Code, ao invés de mandar isso tudo do jeito que está chegando aqui, a gente vai comentar essa linha aqui. E eu vou fazer um render plane response. E aí eu pego exatamente esse código aqui, que é o imagem QR Code, que é a forma que chega da gerencia net. Vamos testar. Deixa eu salvar, né? Vou rodar aqui no postman mesmo. E agora é assim. Agora é assim, ele chegou só a imagem. Para a gente ter certeza que isso é imagem, é até uma forma de a gente ver essas imagens em base 64. Eu posso copiar isso tudo aqui. Eu posso abrir um navegador qualquer. Então, deixa eu abrir um navegador aqui. E vou colar aqui na barra. Se eu colar e der um enter, ó, ele já gera a imagem para a gente. Exatamente isso que a gente quer fazer, só que lá no Flutter. Só que tem um detalhe. Para a gente fazer isso no Flutter, a gente não precisa dessa informação inicial aqui. Que fala que é um base 64, imagem PNG. A gente só precisa do código mesmo em base 64. E para pegar esse código, a gente vai dar um split, né? Nessa string zona. Ele vai separar nessa primeira etapa e nessa segunda etapa. E a gente vai pegar só a segunda. Bora fazer isso agora. Para fazer isso, eu vou voltar aqui no nosso VS Code. E vou fazer algo como response.body. Isso daqui, o body, ele já vem como string. Então, eu posso fazer um split direto. Split. O padrão que eu vou usar, né? Vai ser a vírgula. Ele vai cortar exatamente onde tem a vírgula e excluir a vírgula. E eu vou querer pegar a segunda parte, né? A primeira parte é aquele metadado, digamos assim. E a segunda parte é que eu quero pegar. Vou dar um return. E eu vou dizer aqui que o retorno desse método é um string. Na verdade, é um string não, né? É um future string. Legal. Agora, eu estou pronto para configurar a nossa tela de pagamento com um pagamento real. Bora fazer isso. Para fazer isso, o que eu preciso fazer, primeiramente, é tirar essa imagem. Eu não quero mais que eu use essa imagem de exemplo. Então, eu vou selecionar as duas linhas e comentar. A segunda coisa que eu vou fazer é criar uma imagem vazia. String image b64 igual a vazio. O que isso quer dizer para o nosso código? A gente já configurou no nosso código que a imagem só vai ser mostrada caso não esteja pago e a imagem não seja vazia. Aí, ele mostra a imagem em base 64. Se você está interessado na parte do Flutter, para a gente mostrar a imagem em base 64, eu basicamente usei o widget image.memory. E aí, usei o próprio código do Flutter de base64 de code e passei essa string. Ele transforma esse base64 em bytes. E aí, o memory de image consegue pegar os bytes e transformar em uma imagem. Massa demais, né? Legal. A gente vai notar aqui no initState, ou seja, no que acontece assim que a tela é criada, ele está esperando três coisas. Enviar a cobrança para a API, para guardar o ID, o txid, a gente até criou um model para isso. Obter a imagem da API, ou seja, o QR Code da API, a gente vai fazer esses dois num método só. E verificar o status da mudança via API, a gente vai falar disso mais para frente. Vamos nos apegar nesses dois aqui. Eu vou criar um método que vai ser, posso chamar até de createCharge. É o mesmo nome, mas tudo bem. E aqui, eu vou criar no escopo do meu widget, duas novas coisas. Primeiro, duas novas propriedades. Primeiro, o PixService, uma instância de PixService, então vou fazer PixService, PixService. E eu vou criar também um lugar para eu poder guardar o meu charge. Charge.chargeInfo, alguma coisa assim. Só que tem um detalhe, eu não quero alimentar ele agora. Eu não quero alimentar ele agora porque isso só vai ser alimentado depois que a gente fizer a cobrança. Mas, eu também não quero que ele seja nulo. Para isso, eu vou colocar um late aqui. O late, ele diz que isso vai ser preenchido. Ele vai ser preenchido. Só que não na inicialização. É uma inicialização preguiçosa, digamos assim. LazyInitialization. E aí, a gente vai, deixa eu só importar aqui, e isso vai funcionar para os nossos propósitos. E aqui, no createCharge, no método que a gente acabou de criar, eu vou usar meu PixService para fazer um createCharge usando o name, o cpf e o amount. Teoricamente, a gente já recebe essas três coisas. Name, cpf e amount. Então, basta que eu pegue essas coisas do widget. Widget.name, widget.cpf e widget.amount. Legal. Essas três informações já estão vindo da nossa tela. Criando o charge, a gente sabe que ele vai retornar um charge. Justamente isso. E, para eu pegar esse charge, eu vou fazer aqui que o nosso charge, justamente o nosso chargeInfo, melhor dizendo, recebe o retorno de createCharge. Só que isso daqui é uma função assíncrona, né? Então, eu vou botar aqui o await. E para eu botar o await, eu preciso transformar a própria função em assíncrona. Vou salvar. E o que eu preciso fazer, por último, é chamar essa função, esse método, melhor dizendo, no nosso createState, no nosso initState. Eu vou substituir esses dois to-dos aqui, que não fazem mais sentido. E vou botar aqui, createCharge. Só está faltando um detalhezinho aqui, né? Que é a gente pegar a imagem e alimentar a nossa imagem base64. Para fazer isso, é bem simples, na verdade, eu vou fazer aqui, string image, algo assim, vai ser pixService.getKrCodeImage. E ele precisa de um id. Agora, a gente já tem um id, basta que a gente pegue de chargeInfo.id. Legal, isso daqui é assíncrona, vamos botar o await. E com essa informação da imagem em mãos, a gente pode fazer um setState e atualizar a tela para que ele substitua a nossa imagem.b64 por imagem, que foi o que acabou de chegar. Teoricamente, isso está funcionando e, teoricamente, ele vai gerar um QR Code que eu consigo pagar. Então, eu vou pegar o meu celular ali real e a gente vai testar isso. Só um segundo. Chegou a hora da verdade. A gente vai fingir que a gente está fazendo uma compra real e eu quero receber, de fato, o nosso pagamento. Então, eu vou fingir aqui, no caso, vou interpretar como se eu estivesse abrindo o app. Sou um cliente de uma loja da .shop e eu estou abrindo aqui o app porque eu quero comprar uma coxinha de charque e um refrigerante. Então, abri o app, escolhi coxinha de charque e refrigerante aqui no meu carrinho. E eu vou dar uma olhada na minha cestinha, como é que está. Legal. A coxinha de charque e o refrigerante, o total está dando R$18,80. Vamos finalizar essa compra. Finalizando a compra, a aplicação me pede o meu nome e meu CPF para poder gerar o Pix. Então, eu vou botar aqui meu nome e CPF reais. E o CPF vai estar borrado para vocês, mas é esse aqui. Vou gerar o pedido. E legal. Vamos ver se vai aparecer, de fato, o QR Code. Legal. Ele deu uma carregadinha e mostrou um QR Code para mim. Esse QR Code é para ser um QR Code real, validado com o Banco Central, porque a gente está usando o próprio ambiente de produção da Gerencia Net. Para a gente testar se vai funcionar de fato, agora eu vou pegar meu celular. Estou com meu celular aqui. Você deve estar vendo agora a tela do celular a partir de 1, 2, 3 e agora. Você deve estar vendo a tela do celular. E eu vou abrir o meu banco. O meu banco genérico aqui, digamos assim. Não vou falar o nome do banco. Mas eu vou abrir aqui o meu banco e vou escanear esse QR Code. Vou vir aqui em Pix. Vou vir em QR Code. E eu vou tentar fazer um pagamento como se fosse um pagamento real mesmo. Vou escanear esse QR Code aqui que acabou de ser gerado. Então, vamos ver se ele reconhece. Vamos lá. Legal. Ele reconheceu que vai estar pagando para a Ricardo Juan da Silva Lima no banco da Gerencia Net. Então, vai cair na minha conta da Gerencia Net. E o valor é exatamente os R$18,80 que a gente tinha gerado com nossa coxinha e nosso refrigerante. Se eu clicar em continuar, ele vai fazer todas as confirmações do banco. E eu vou clicar em confirmar aqui e vamos ver se funciona. Legal. Ele disse que o Pix foi enviado. Já chegou a notificação aqui. E chegou também a notificação dizendo que o Pix caiu na minha conta da Gerencia Net. Muito, muito massa, né? Aconteceu um pagamento de verdade. Eu estou entrando agora assim na minha conta da Gerencia Net. E vamos ver como ficou por dentro, né? Como ficou, como eu veria esse resultado. Legal. Ele abriu a conta aqui. Se eu olhar no saldo, ele tem mais do que R$18,00 porque eu já fiz os testes. Mas anote esse número, porque a gente vai fazer esse teste de novo. R$44,24 eu tenho na minha conta da Gerencia Net. E, teoricamente, tudo funcionou. A gente viu saindo de um banco e chegando no outro. Só que está faltando uma coisa. Tem como a gente melhorar essa tela aqui. Eu acho que tem duas informações que estão faltando aqui. Primeiro, o quanto você está pagando. É importante a gente saber o quanto a gente está pagando. Aqui na minha coluna, vou adicionar um texto. E vou escrever aqui. Você está pagando R barra cifrão, cifrão. Esse cifrão é para fazer a interpolação, né? O segundo cifrão. E eu vou colocar aqui o widget.amount. Posso até botar toStringAsFixed com dois dígitos fracionários. Eu vou botar esse daqui centralizado. TextAlignCenter. E vou salvar. Legal. Vamos dar uma olhada, ver como é que ficou. Ele não atualizou a página. Então, o que a gente pode fazer é simplesmente voltar aqui e gerar o pedido de novo. Ele vai gerar outro QR Code real. Mas tudo bem. É uma questão de teste que a gente está fazendo aqui. Ele apareceu aqui, mas está preto e muito pequeno. Não dá para ver. Então, vou botar um estilozinho aqui. Style. Text. Style. Vai ser Color. Colors.white. Size. Vamos botar 24. 24 acho que vai ficar grande. Vamos botar 18. Vou botar isso daqui como constante. E deixa eu botar um paddingzinho aqui. Você circular isso daqui com um padding. Vou salvar. Vamos dar uma olhada. Agora sim. Beleza. Você está pagando R$18. Eu acho que eu até gostaria de um barra N aqui. E aí ele quebra a linha. Beleza. Você está pagando R$18. Aguardando pagamento. Qual é a segunda coisa que está faltando? Eu quero que quando esteja pago, quando eu pagar de fato, ele apareça aqui. Que eu paguei. Que está pago. Dei um checkzinho e diga alguma coisa como produto pago. O produto está indo até você. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que entender como é que isso funciona na API da Gerencianet. Lembra que a gente criou uma nova cobrança aqui. Quando a gente cria uma nova cobrança, ela vem com todas as informações a respeito da cobrança. E uma dessas informações é aqui o status. O status diz que a cobrança está ativa. O que a gente está buscando é saber se o status continua ativa. Se ela se tornou inativa porque expirou, expirada. Ou se ela está concluída. Se ela estiver concluída é porque ela foi paga com sucesso. E aí a gente pode mostrar na tela para o usuário. Só que aí a gente tem um problema. A única forma que a gente sabe, por enquanto, de conseguir essa informação é usando o nosso método de criar. E se a gente usar o método de criar, ela vai criar outra cobrança. E não pegar as informações de uma cobrança que já existe. Será que tem como a gente pegar essas mesmas informações de uma cobrança que já existe? Claro que tem. Senão não estaria falando isso. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. Para fazer isso, a gente pode entrar mais uma vez no GitHub da gerencianet do Rails. E aqui a gente vai ver que dentro de Pix, Pix, aí dentro do Pix vai ter o Charge. E aí a gente usou o nosso Create Charge, mas a gente tem também o Detail Charge, que serve exatamente para isso. Você vai passar um TX ID e você vai receber de volta as informações, aquelas mesmas informações, só que de uma cobrança que já existe. Bora fazer isso agora? Na verdade é bem simples. Eu vou copiar já. Deixa eu pegar aqui em RAW. Vou copiar já essa parte de baixo do código, né? Que já é bem parecida com o que a gente já faz nos outros controladores. Vou abrir o meu servidor aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é configurar uma rota, né? Porque eu vou precisar de uma rota nova. Então eu vou fazer aqui, get Pix, barra QR, QR Code não, né? Já vou eu copiando. Detail, pode ser details também. E eu vou colocar aqui TX ID, para receber logo depois, né? Como parâmetro nessa URL. To Pix, e aí eu vou criar um novo método chamado details. Details. Legal? Vou salvar. Vou fechar a nossa rota. E vou criar, de fato, aqui um novo método. Vou fazer aqui def. Detail. Do mesmo jeito que a gente já aprendeu a criar um método. E eu vou colar esse código aqui. Esse código, na verdade, ele é um código simples. Onde ele configura, né? Nossa instância da gerência net. E depois usa essa instância para mostrar algo na tela. Esse end não faz sentido, tá? Esse faz? Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Não, esse end faz sentido sim. Ele é do nosso detail. Eu pensava que eu tinha copiado um end a mais lá do nosso GitHub. Do GitHub da gerência net, melhor dizendo. Então, deixa eu identar aqui para ficar bem claro. E pronto. Agora, assim foi. E o que ele faz aqui é ele cria a instância do gs.net e usa nossas options que já estão em produção. Tenho que passar as options usando o símbolo, né? Então, vou colocar arroba arroba. E ele vai gerar o pixel. E ele vai gerar aquele JSON usando o pixel detail charge. E eu passo para o parâmetro, os parâmetros, que vai conter somente o txid. A gente só precisa fazer duas coisas aqui. Primeiro, mudar aqui essa resposta. Vai ser um render, né? Eu não quero que ele mostre no console. Eu quero que ele realmente responda. E eu vou botar aqui como JSON. JSON? Acho que faz sentido, né? Porque se chega um JSON, eu posso mandar um JSON de volta. E a outra coisa que eu vou querer fazer é transformar esse txid ao invés de estar passando nada. Eu vou querer passar algo que vai chegar pelo parâmetro da URL. A gente já aprendeu a fazer isso. É exatamente o que a gente faz no QR Code. Só que em vez do id lock, né? Eu vou fazer aqui txid igual a parâmetros. E eu vou pegar txid. Legal? E aí, basta eu passar txid aqui. Vamos testar? Vamos ver se isso funciona de fato? Salvei aqui e vamos dar uma boa olhada aqui no nosso postman. Então, eu tenho essa cobrança 17 aqui. E ela vai ter um txid específico. Vou copiar esse txid. E vou abrir algum desses details aqui. Posso até duplicar que isso daqui era dos meus testes. E vou substituir na rota que a gente já criou. Que é o nosso servidor. Pix details. E vou colocar aqui o nosso txid. Uma coisinha só antes da gente fazer isso. Eu vou voltar aqui na nossa aplicação. Vou parar o servidor e vou rodar de novo. Legal? Agora já está rodando. Vamos dar um send e ver o que acontece. Calma. Ele deu um erro aqui. Ele disse que não achou a ação details. Vamos ver se eu escrevi alguma coisa errada. Realmente eu escrevi details, não details. Então, basta que eu coloque um s aqui. Vou salvar. Parar o servidor e rodar de novo só por precaução. E vamos rodar. Legal. Agora sim, chegou o detail. E a gente vê que o status está em ativo. O que a gente está interessado e interessada é que esse status vá para concluído. Eu tenho um exemplo aqui de uma operação que eu fiz para teste que eu já apaguei. E você vai ver que o status muda para concluída. Legal? Então, vamos dar uma boa olhada aqui no nosso código do Flutter. Porque agora basta que a gente use esse endpoint, details, para pegar as informações da nossa operação. Vou criar aqui no nosso service um novo método. Esse método vai ser getDetails. O que eu preciso aqui? Eu preciso requiredStringTXID. E aí eu vou fazer praticamente a mesma coisa. HTTP, response, response. Vai ser response igual a await, HTTP, ponto get. Isso daqui vai ser um ori, que vai ser ponto pass. Vai usar por interpolação minha url, barra details, barra meu txid. Não tenho nenhuma informação para mandar, porque isso é um get. Vou mudar o método para ser assíncrono. E o que eu preciso fazer agora é... Deixa eu dar uma salvada para ele identificar. O que eu preciso fazer agora é criar um map, mapStringDynamic. Depois eu vou fazer map, vou pegar esse JSON e vou transformar de fato no JSON, né? Então vou fazer decode e vou passar response.body. Mesma coisa que a gente fez no QR Code, tá? A única diferença aqui é esse map mesmo que eu vou retornar. Então vou fazer returnMap. Vou definir aqui meu retorno. Então vai ser filtryMapStringDynamicDynamic. Legal. Vou salvar. E agora a gente consegue pegar essa informação lá na paymentScreen. Então com a minha tela aberta aqui, o que eu vou chamar esse serviço. Justamente para substituir esse to do aqui. Eu vou criar um método chamado alguma coisa como setupListener. Não é exatamente um listener, tá? Porque isso daí vai entrar um detalhe muito importante. E é justamente por isso que ele não é um listener. Primeiro deixa eu chamar ele aqui. Que é... O que a gente vai fazer para verificar se foi pago ou não? É, a cada x quantidade de tempo, a gente vai fazer essa requisição e vai verificar se mudou de ativo para concluído. Então, chamei pela primeira vez. Vai esperar um tempinho e vai notar se mudou de ativo para concluído. Se mudou para concluído, a gente vai mudar esse espago para true. Além de mudar a tela, ele também vai aparecer ciclo de ficar chamando todas as vezes. Só que, você percebe que se a gente bota até um tempo pequeno, como 5 segundos, ainda assim a gente vai fazer várias chamadas. Digamos que a pessoa demore um minuto para pagar. Ele vai ficar ali fazendo a cada 5 segundos uma chamada. Resolve o nosso problema, mostra na tela que a transação foi paga. Mas essa não é a melhor forma, a forma mais eficiente de fazer essa verificação. A forma mais eficiente que normalmente é usada é usando um socket. Ou seja, você vai abrir um canal com a gerência net, com a API da gerência net, e ela vai te informar se a coisa foi paga ou não. Se ela, quando a cobrança for paga, ele manda um aviso, a API da gerência net manda um aviso. E aí, você pode atualizar seu front-end da forma que for, dizendo que aquilo foi pago ou que expirou. A gente não vai fazer isso, porque para fazer isso, você vai ter que estudar o Webhooks, que eu até recomendo que você vá na API da gerência net e aprofunde seus conhecimentos, caso você queira transformar essa aplicação em uma aplicação real. Afinal, você já viu a potencialidade de uma aplicação que usa o Pix. Mas eu recomendo que você vá lá e estude sobre o Webhooks. E é claro, para você usar o Webhooks, você teria que ter um servidor de fato rodando na web com todas as questões de segurança que não cabem aqui no nosso Zapix. Mas aí já fica o gancho para que você faça, caso você se interesse, você faça dessa forma. Mas a forma que a gente vai fazer aqui quebra um galho, funciona, e vai ser interessante para que a gente tenha o nosso ciclo fechado. Então, vamos fazer exatamente o que eu falei. Primeiro, eu vou fazer um while, porque eu vou querer realmente rodar um laço enquanto não for pago. Então, enquanto expago é falso, eu vou rodar esse laço. Vou colocar esse daqui como assíncrono, porque vai ter uma coisinha. E aí, o que eu vou fazer é, eu vou esperar 5 segundos. Então, no Flutter aqui, para eu esperar 5 segundos, eu faço await future.delayed, passo a duration, então duration seconds 5, e termino a linha aqui. Eu só vou botar um const aqui, e legal. Isso faz o código parar por 5 segundos, mesmo dentro do while, tá? Ele entra no while, para 5 segundos. E aí, depois desses 5 segundos, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as informações lá do nosso Pix, né? Do nosso PixService. Então, eu vou fazer string, dynamic, posso chamar aqui de details, igual a PixService, então await PixService.getDetails. E vou passar o txid que eu já tenho aqui no nosso charge, então chargeinfo.txid. Legal, agora eu preciso verificar. Se details no campo, e aí a gente tem que olhar o campo, status for igual a concluído, vou até copiar igual, tá? Concluída. Eu posso fazer um setState, para ele atualizar na tela, isPago igual a true. Caso não seja, caso ainda esteja ativo, ou seja expirado, o que ele vai fazer é de novo, entrar aqui, ele vai entrar no loop, vai esperar 5 segundos, vai solicitar de novo, e vai ver se foi concluída. Caso não tenha sido, ele entra no loop, faz pá, pá, pá. Se for concluído, isso daqui vai ser true, ele vai tentar entrar no loop de novo, e não vai entrar, e aí ele para essa verificação. Então, galera, eu estava editando esse vídeo nesse ponto, e eu percebi que talvez eu não tenha explicado muito bem o que está acontecendo na hora que eu estava gravando, Então, eu vou botar ainda mais esse adendo. Eu trouxe essa imagem aqui, que é de um artigo do Geeks for Geeks, e vai estar na descrição esse artigo, se você quiser ler com calma. Mas o que a gente está fazendo é uma forma de requisição de comunicação entre cliente e servidor, chamada polling. Essa primeira que está descreta aqui, que é basicamente, a cada uma X quantidade de segundos, o cliente vai fazer uma requisição para o servidor, e o servidor vai indicar uma resposta. É exatamente isso que a gente está fazendo. Só que a gente tem que perceber que a gente não está fazendo isso somente para o nosso servidor local, que eu criei aqui em Rails, ou o nosso servidor que a gente colocaria para rodar, por exemplo, no AWS. Nosso servidor também faz uma comunicação quando a gente solicita esse polling, quando a gente faz esse polling, né? Ele faz uma solicitação que obtém uma resposta para os servidores lá da gerência net. E aí é que está um ponto bem importante, que eu acho que não ficou claro, eu vou vir reforçar aqui. Essa prática do polling, ela pode ser custosa. Se a gente usa um número como 5 segundos, que eu vou usar no vídeo que eu estou editando e daí para frente também, pode ficar muito custoso para os servidores da gerência net. Imagina que todos os usuários ficassem fazendo requisições que não são necessariamente úteis a cada 5 segundos, não ia ser legal. É por isso que existe a segunda forma de fazer isso, que é essa daqui de baixo, a via streaming. Quando você abre uma comunicação contínua entre o servidor e o cliente, o cliente fica ouvindo, ele vai ter um listener, e o servidor em um momento vai avisar, ó, houve uma mudança, e aí chega para o cliente. É muito menos custoso do que a cada 5 segundos, por exemplo, ficar fazendo uma requisição e devolvendo a resposta. No caso, a gente faz uma requisição para o nosso servidor local, que faz uma requisição para a gerência net, que dá uma resposta para o nosso servidor local, que dá uma resposta para a nossa aplicação em Flutter. Isso é muito custoso. Então, assim, mesmo que você precise usar o polling, porque você está aprendendo, porque você está testando, porque a situação indica, não use 5 segundos que nem eu fiz no vídeo, tá? Use pelo menos uns 15 segundos, para que você não nem afogue o seu servidor, mas principalmente para que você não afogue, não dê problemas com sua conta lá na gerencia net. Beleza? Bora voltar para o vídeo. Legal? Em teoria, assim já funciona. Vamos testar na prática. Vou abrir a nossa aplicação aqui, vou começar do começo de novo, então, deixa eu até começar a reiniciar a nossa aplicação, vou estar com o meu celular aberto aqui, deixa eu já deixar ele pronto, legal? E aí eu vou botar aqui que eu quero comprar uma coxinha de queijo, uma coxinha de frango e uns dois refrigerantes. Meu carrinho está dando R$29,48, legal? Então, R$29,48. Vou finalizar a compra, vou colocar meus dados reais aqui, então, vou botar, vou gerar o pedido. Olha, você está pagando R$29,48, gerou o QR Code. Então, vou vir aqui, deixa eu botar para gravar aqui no meu smartphone, então, gravando em 3, 2, 1. Legal? Gravando. Vou botar aqui Pix, vou colocar QR Code e vou ler esse QR Code. Massa, li o QR Code. Ele vai dizer justamente R$29,48 e agora a gente consegue ver que é o mesmo valor que está na nossa aplicação. Vou botar para continuar. Vou botar de novo para confirmar. Está todos os dados aqui caindo na conta de Ricard e na GnCnet. Vou botar para confirmar agora. O que é que a gente espera? A gente espera, primeiro, vamos dar uma olhada, antes de eu botar para confirmar, no nosso servidor aqui, o servidor rodando aqui. Vê que interessante. No nosso terminal Rails, a gente pode ver as requisições que chegam. Então, a cada 5 segundos, ele faz um GET in details para ver se, de fato, a operação foi concluída. Fez de novo, 1, 2, 3, 4, 5, fez de novo e ele fica fazendo isso. Vou confirmar e vamos ver o que acontece. Confirmei, apareceu que chegou o Pix e olha que legal. Tanto aqui no smartphone, que eu tenho a minha aplicação da Gerencianet instalada, quanto no nosso aplicativo, chegou que o pagamento foi efetuado, seu produto chegará em breve. Para a gente, é claro, a gente conseguiria ver aqui no nosso aplicativo da Gerencianet. Mas, se você estivesse terceirizando essa aplicação, se você estivesse botando essa aplicação na mão de, sei lá, do seu Zé, que tem uma lanchonete ali embaixo, do açaí da esquina, alguma coisa assim, a pessoa poderia, a pessoa que está usando, poderia ver que o pagamento foi efetuado e você também poderia construir sua aplicação para dar essa informação para a pessoa que você está servindo como programador, né? Muito massa. E assim, a gente fecha o ciclo. Eu realmente fiz um pagamento. O dinheiro saiu de uma conta num banco e chegou na conta da Gerencianet. E daí, bastaria eu enviar para a pessoa cliente, né? Minhas coxinhas e meu refrigerante. Muito, muito massa, né? E bom, com isso, com esse ciclo fechado, a gente termina a nossa saga, nossa série, do zero ao Pix. Só para relembrar, a gente passou por vários vídeos onde a gente começou estudando a API da Gerencianet, a gente começou usando o Rails com o REST, a gente realmente estava fazendo só as trocas HTTP. Depois daquilo tudo de que a gente aprendeu como funciona a autenticação, como funciona a criação da cobrança, a gente foi usar, de fato, a Jam da Gerencianet para ganhar tempo, né? Para fazer da forma que é recomendada. Então, a gente usou a Jam, Rails, você poderia usar qualquer outra dependência que a Gerencianet também tenha para outras plataformas, outros frameworks. E com a nossa API funcionando, criando cobrança, gerando QR Code, no vídeo de hoje, a gente deu uma olhada numa aplicação pré-pronta aqui, que, mais uma vez, repito, vai estar disponível para você dar uma olhada lá no GitHub. E você vai, na Branch, vai ter tanto o que teve antes do vídeo, vai estar lá como pré-vídeo, quanto depois do vídeo, vai ter lá pós-vídeo. É, até minha luz apagou, esse vídeo ficou tão grande que minha RGB descarregou, mas tudo bem, vamos continuar. E aí, depois disso, a gente fez todo o trabalho de preparar nossa aplicação em Rails para deixar de estar no ambiente de homologação e ir para o ambiente de produção. A gente também fez os termites para, foi exatamente o que a gente fez aqui, essa foi uma das partes mais interessantes. A gente fez os termites para pegar a informação real, de nome, CPF e quantidade, que chega via JSON no corpo da requisição, e passar essa informação para a gerencia net criar uma cobrança de verdade. E depois a gente fez todo esse processo em Flutter, na nossa aplicação Flutter, para fazer essa conexão da nossa aplicação com a nossa API. É claro, a minha API está rodando local, mas você poderia subir sua API para um servidor, para ela funcionar em toda aplicação Flutter, que estivesse rodando em celulares de verdade, não só em emulador. E por fim, depois de conseguir mostrar na tela o QR Code, pagar o QR Code com o escaneamento, usando o celular, usando a conta de banco real, transferindo dinheiro de verdade, a gente também fez com que ele verificasse se o pagamento foi ou não efetuado. Então a gente fez um método lá no nosso controlador do Rails, para usar o GetDetails, lá da API da gerencia net, para verificar só aquele campo de status, se ele muda de ativo para concluído, e usou justamente esse Details na nossa aplicação Flutter para fazer essa verificação. E assim a gente encerra esse belíssimo ciclo dessa série, que foi muito massa de fazer, e foi um pezer muito grande de fazer com o apoio da gerencia net. Muito bom, né? Fico muito feliz se você estiver acompanhado até aqui, espero muito que ele ajude, e eu vejo você no próximo vídeo aqui da .code. Vai estar aparecendo na tela dois vídeos para que você nunca pare de aprender. Te vejo lá!